Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Hoje vamos relembrar a história de uma indústria carioca que marcou época em nossos aeroportos. Pena que a sua trajetória foi bem curta. Instalada no bairro de Maria da Graça, na zona norte do Rio de Janeiro, a JAMI começou fabricando prensas e outras máquinas industriais. Em 1974, a partir de contatos com o Ministério da Aeronáutica, criou o primeiro caminhão nacional limpa pistas, com escovas e aspirador. No ano seguinte, a empresa lançou o modelo Pioneiro 1. Foi a primeira viatura de combate a incêndios em aeroportos fabricada no Brasil. Equipada com tração 4x4 e tanques para água, espuma e pó químico, era montada a partir de caminhões Chevrolet ou Mercedes-Benz. A JAMI deu outro grande passo em 1976, com o projeto do Pioneiro 3. Foi desenvolvido em parceria com o CTA de São José dos Campos. Toda a mecânica era escânia, mas com tração integral. Podia levar 6 bombeiros e o seu canhão era capaz de lançar água a 70 metros. Animados com o sucesso inicial, os dirigentes da empresa passaram a projetar uma série de veículos para as Forças Armadas. Em 1981, com poucos pedidos e sem dinheiro, a JAMI faliu. A fábrica, quase em ruínas, é usada atualmente por praticantes de paintball. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.